De longe, este é o vídeo mais pedido de nosso canal. E enfim, vamos contar a história da Catedral Basílica Menor Nossa Senhora da Glória. Sejam bem-vindos ao Maringá Histórica. A história da Catedral de Maringá tem início em 1948, quando foi lançada a sua pedra fundamental, da primeira estrutura ainda em madeira. Em 1950, Maringá deixou de ser capela de Mandaguari para assumir a condição de paróquia. Naquela oportunidade, foram criadas duas paróquias. Uma no Maringá Velho, que foi assumida pelo padre alemão Emílio Clemente Scherer. E outra no Maringá Novo, que ficou sob o comando do padre espanhol Teófilo Carlos. Em outubro de 1951, foi nomeado como vigário da paróquia do Maringá Novo, o padre alemão João Jansen. Nesse momento, aconteceu a unificação das duas paróquias então existentes. E Maringá passou a possuir apenas uma paróquia, a Santíssima Trindade. Em agosto de 1952, o Bispo de Jacarezinho, Dom Geraldo de Proença Sigô, que liderava a Igreja Católica em nossa região, alterou o nome da paróquia Santíssima Trindade, que viria a se tornar catedral, para a sua padroeira titular, Nossa Senhora da Glória. Essa catedral, mesmo em madeira, passou por diversas modificações e ampliações em sua estrutura. O primeiro Bispo da recém-criada Diocese de Maringá chegou na cidade e tomou posse no dia 24 de março de 1957. Na época, a Catedral Nossa Senhora da Glória ainda preservava a sua estrutura em madeira. Visionário e empreendedor, o Bispo desejava criar uma marca significativa para a cidade. Uma obra que, sem dúvida alguma, entraria para a história. A criação da Diocese de Maringá se deu quase que simultaneamente com a corrida espacial durante a Guerra Fria. Estadunidenses e soviéticos disputavam qual lançaria primeiro ao espaço um instrumento capaz de desvendar os segredos do universo. Na disputa, levou à dianteira a antiga União Soviética, que colocou em órbita o satélite artificial Sputnik I, em outubro de 1957. Era o ponto de chegada do projeto que levava esse nome e que vinha sendo desenvolvido há mais de 10 anos. Na continuidade do programa, outros satélites soviéticos foram posteriormente lançados, totalizando 10. Em uma análise ampla, Sputnik significa o peregrino que se afasta do mundo para ficar mais perto do céu. Interessante porque trata-se de uma antiga tradição russa que o comunismo não conseguiu destruir. Segundo o padre e pesquisador Orivaldo Robles, mesmo sob um regime materialista e ateu por natureza, o programa espacial russo não logrou êxito para se desvencilhar da milenar tradição religiosa do povo russo. Praticamente dois meses depois, em novembro de 1957, foi publicada uma foto no jornal O Estado de São Paulo que despertou o interesse do então bispo Dom Jaime Luiz Coelho. O texto mostrava dois funcionários da empresa norte-americana Martin Company inspecionando a ogiva de proteção de um satélite piloto que seria brevemente lançado ao espaço. O próprio bispo destacou que de imediato rabiscou uma cruz no topo daquele foguete e com isso anteviu ali sua futura igreja. Normalmente o que se ouve sobre a inspiração de Dom Jaime para o formato da catedral remete ao foguete russo Sputnik. Porém, como se lê no livro do padre Orivaldo Robles A Igreja que Brotou da Mata, o que de fato teria inspirado Dom Jaime teria sido a ogiva norte-americana e não a russa. Segundo Robles, durante os primeiros anos do lançamento do projeto da nova catedral, não se falava em referência ao Sputnik. Teria sido mais tarde, possivelmente no início da década de 1980, depois da leitura do livro Deserto Vivo Pustinia, que Dom Jaime Luiz Corelho teria visto grande semelhança do conceito da palavra Pustinique. A Igreja Mãe da Diocese teria, a partir daquela ideia, linhas arquitetônicas muito peculiares, simbolizando a Assunção de Maria, enquanto expressaria um convite para que seus fiéis olhassem e elevassem seus corações ao céu. Para Dom Jaime, interessava a imponência de um monumento que falasse da fé de seu povo, ou, como ele mesmo preferia, seus queridos diocesanos. Foi assim que ele quis eternizar no cimento a grandeza do trabalho humano por essas bandas. Afinal, a futura catedral impressionaria não tanto pela beleza, mas pela audácia do homem. O projeto foi inovador, assim como o Jovem Bispo. Afinal, lançar uma obra com 124 metros de altura em uma cidade que possuía prédios com apenas quatro andares, de fato, foi muito arrojado e futurista. Com a ajuda de diretores da Companhia Melhoramentos Norte do Paraná, Dom Jaime Luiz Coelho contratou o arquiteto paulista José Augusto Bellucci para dar vida àquele projeto arrojado e moderno que seria sede da futura catedral da Diocese de Maringá. Baseado na concepção de Dom Jaime, Bellucci elaborou o estudo de projeto em março de 1958. A elaboração do projeto estrutural coube ao engenheiro calculista Johann Kopfer, alemão radicado em São Paulo. Segundo registros, Dom Jaime desejava instalar no topo da catedral uma espécie de coroa estilizada, onde hoje nós temos o mirante. Mas o arquiteto Bellucci descartou aquela ideia, devido à impossibilidade de sustentar essa estrutura de concreto nesse local da obra. Haveria outros estudos que Bellucci teria proposto para Dom Jaime, que são anteprojetos arquitetônicos. Mas só tivemos conhecimento da estrutura a qual veio a público, aquela aprovada por Dom Jaime Luiz Coelho. A Pedra Fundamental da Futura Catedral foi lançada em 15 de agosto de 1958, data da festa da Assunção de Nossa Senhora, com a presença do Bispo Diocesano Dom Jaime Luiz Coelho e presidida pelo então arcebispo de Curitiba, Dom Manuel da Silveira Delbu. A Pedra Fundamental era, na verdade, dois blocos de mármore extraídos das escavações da Basílica de São Pedro, no Vaticano. Elas foram assentadas a quatro metros de profundidade, nesse local, bem no centro da nave da catedral. Em forma de cone e com 124 metros de altura, a futura matriz é vista em sua maquete por sua reverendíssima, que em detalhes explica a grandiosidade desta obra gigantesca. Suas obras foram iniciadas em julho de 1959 e concluídas em 1972. A inauguração oficial aconteceu em maio daquele ano. Sua execução contou com uma comissão pró-construção, constituído sob a liderança de Dom Jaime Luiz Coelho, com a presença de muitos empresários da cidade. Entidades de classe, clubes de serviços e órgãos públicos em diversas esferas se envolveram diretamente para arrecadação de recursos para viabilizar a obra. Uma das figuras mais importantes da sociedade civil nesse engajamento foi Joaquim Romero Fontes. O cafeicultor acabou se tornando um dos amigos mais próximos do bispo Dom Jaime Luiz Coelho. Mas muitas obras de acabamento ainda se faziam necessárias após a sua inauguração. Entre elas, a instalação dos vitrais nas 16 capelas, que são essas estruturas triangulares na base do cone da catedral. Desses vitrais, os maiores possuem por volta de 20 metros de altura e os 12 menores possuem uma altura aproximada de 12 metros. Por sugestão de Dom Jaime, os vitrais de aspectos abstratos e de cores suaves expressam a peregrinação da humanidade rumo à glória celeste. Em sentido horário, a trajetória parte da condição de pecado da humanidade, como expressam os tons do roxo penitencial. Passam pelo batismo no verde esperançoso da graça, fruto do sacrifício do Redentor. Continua no crescimento espiritual que leva à santificação e chega à porta principal, encimada pelo único vitral que retrata a figura humana, a de Maria, Senhora da Glória, por quem nos veio a maior de todas as graças, seu Filho, Salvador do mundo. A partir daí, em progressivo aumento de luz, os vitrais apontam para a capela do Santíssimo Sacramento, símbolo vivo do amor de Deus na intensidade de uma coloração avermelhada. Sustento da fé cristã, a Eucaristia nutre a comunidade peregrina rumo à vida eterna, concentrada no azul do último vitral, que assinala o céu, concretização do reino definitivo. Os vitrais foram uma criação do artista alemão Lorenz Heumar, executado pela Arte Sul Artesanato de Vidros Limitada, de São Paulo. O primeiro vitral, que foi doado por Silvino Fernandes Dias, pai dos políticos Osmar e Álvaro Dias, foi instalado em dezembro de 1976. O último vitral foi instalado três anos depois, em dezembro de 1979. São 1.125 metros quadrados de fragmentos de vidro maciço. Ainda sobre as capelas, as quatro maiores foram instaladas em direção aos pontos cardeais. Na entrada principal, voltada para o norte, nós temos a primeira capela, que foi instalada em direção à Avenida Getúlio Vargas. A capela do Santíssimo Sacramento, voltada para leste. A entrada para a cripta e a sacristia, voltada para o sul. E a capela do Batistério, voltada para o oeste. A Catedral de Maringá possui 124 metros de altura. São 114 metros até o cone e mais 10 metros considerando a cruz. Quanto à quantidade de pessoas que a catedral comporta, no convite de inauguração do novo templo, tem-se a informação de que a capacidade prevista era de 3.500 pessoas em pé e mil pessoas sentadas, o que totalizaria 4.500 pessoas. E poderiam também se distribuir sobre um plano elevado, acima do piso da nave principal, em duas galerias internas. De acordo com registros da Prefeitura Municipal, o lote onde a catedral está possui mais de 2.500 metros quadrados e pertence à Mitra Arquidiocesana de Maringá. Sua área total construída é de 5.000 metros quadrados, estando situada na Avenida Tiradentes, número 523. Apenas onde a catedral está construída é de propriedade da Mitra. O entorno, com a praça e demais áreas livres, é de propriedade e gestão do Poder Executivo Municipal. Em junho de 1979, a Prefeitura iniciou diversas benfeitorias no entorno da catedral. Trata-se da calçada na então Praça Cássio Vidigal, junto à Avenida Papa João XXIII, desde a Avenida Duque de Caxias até a Avenida Erval. Também fez plantio de grama e o plantio de espécies vegetais, na disposição recomendada pelo Projeto Paisagístico. Mais tarde, em setembro de 1982, a praça teve sua denominação alterada para a Praça da Catedral. Cássio Vidigal, engenheiro de formação, foi presidente da Companhia Melhoramentos Norte do Paraná por anos e idealizador, junto de Gastão de Mesquita Filho, do anteprojeto da cidade de Maringá, desenvolvido por Jorge de Macedo Vieira. A Praça da Catedral foi inaugurada em 7 de novembro de 1982, depois que todas as outras construções ali existentes foram demolidas, dentre elas o prédio do Centro de Saúde e o 15º Distrito Sanitário do Estado, que havia ficado conhecido como Posto de Poericultura. Também foram demolidas as fundações do prédio que se pretendia construir para a Câmara Municipal de Vereadores, na Praça Ministro Antônio Oliveira Salazar, e as construções da Associação Norte Paranaense de Reabilitação, a NPR, na Praça Vereador Malaquia de Abreu, ambas contíguas à Praça da Catedral. As edificações de madeira da Entidade Serviço de Obras Sociais, o SOS, construídas na Praça da Catedral, já haviam sido demolidas em julho de 1975. Ainda, antes disso, a antiga Catedral de Madeira havia sido demolida a partir de 1973, quando houve uma cerimônia simbólica com a retirada da primeira telha pelo padre Sidney Zanettini. A nova praça da Catedral, com área total de 65 mil metros quadrados, passou a contar com um espelho d'água construído em volta do templo, contendo quatro fontes luminosas, cada uma com 81 jatos d'água, com altura máxima de 8 metros e 20 projetores subaquáticos. O projeto da nova e belíssima praça é de autoria de Claudinei Vecchi, arquiteto da Coordenadoria de Planejamento, Urbanismo e Habitação da Prefeitura de Maringá. Em seu interior, há diversas imagens, estátuas e outras obras sacras. Possivelmente, algumas delas são remanescentes à antiga Catedral, ainda em madeira. O altar, o batistério e as cátedras, a Capela do Santíssimo, foram criação de Manfred Ostenro. Estátuas do coração de Jesus e de Nossa Senhora de Fátima estão instaladas dentro de redomas. Atrás do altar, no troneto, na entrada sul, temos um crucifixo com Nosso Senhor Jesus Cristo entalhado em madeira, bem ao lado do altar. Ele possui 7 metros e é uma escultura de autoria de Conrado Mozart. Essa obra foi instalada por um caminhão guincho da Coppel, em maio de 1974, depois de três dias de trabalho, entre muitas outras obras de arte que estão espalhadas por sua nave. A Catedral de Fátima A Catedral de Fátima E aí, você está gostando desse vídeo sobre a história da Catedral? Olha, não vai ficar bravo, a gente teve que dividir esse vídeo em duas partes. E na semana que vem, você vai acompanhar a continuidade dessa história. Nós esperamos vocês. Há história em tudo que vemos. Até a semana que vem. A Catedral de Fátima A Catedral de Fátima